Agora então nós vamos editar um registro aqui no Larvel. Como a gente pode fazer isso? Vou colocar aqui ao lado da excepção dos nossos posts, a opção aqui de editar. Quando editar, ele vai mandar para a rota, por exemplo, edit, posts, barra, edit, e o ID do registro. Lembrando, reforçando, pode ser o ID, pode ser qualquer outra informação única. Então basicamente essa é a dinâmica. Então vamos vir aqui na nossa rota, criar para emitir essa rota aqui. Então o route, vai ser do tipo get. para exibir o formulário de edição, barra posts, edit, e aqui o parâmetro ID. Vou direcionar essa action para o nosso post controller e para o método edit. E o nome é justamente posts e o nome da action aqui, edit. Legal? Então tem que ir lá no nosso post controller, nosso método edit. Vou ter copia aqui do nosso show, porque é bem semelhante a ideia. Então aqui eu recupero primeiramente o nosso post, o que tem que ser edit. Nosso post pelo ID. Postos isso que tudo nunca vinha. Se eu tentar editar um registro que não existe, passando e borrando a URL, ele faz um redirect route, ou posta um redirect back, para voltar de onde veio, tanto faz. Vou deixar back aqui para ficar a dinâmica diferente. Se encontrar com o sucesso, a gente tem aqui o nosso edit post. Ele vai exibir a view que vai estar dentro de admin, posts, e eu vou chamar essa view de edit, passando o nosso post. Aqui no nosso... Tem que ir essa view? Então aqui no nosso arquivo de views, estamos dando resources, views, admin, posts. Vou vir aqui no nosso creative, vou dar um ctrl shift s, depois eu vou mostrar quando a gente aproveita esse formulário aqui, chamo ele de edit.blade.php. E aqui eu vou mudar o que tiver que mudar. Então, por exemplo, editar o post strong, e aqui eu vou imprimir o título do post. Então a gente passa para cá a nossa variable post, e aqui eu imprimo o título do post. Vou deixar aqui nossos erros de validação, para exibir as mensagens de validação. A action aqui, por enquanto, eu vou deixar vazia. Aqui, ao invés de utilizar o old, a gente passa simplesmente post title. Aqui, post content, para exibir o conteúdo do nosso post em si. Legal. Tem que adicionar agora aqui a opção de ver os detalhes, ou seja, de editar, que estão aqui no nosso index. Vou colocar aqui. Barra. Criar o nosso novo link. Chamado edit. Que vai mandar justamente para a rota que a gente acabou de criar aqui, com o nome de posts edit. Tem que passar aqui o ID do post que eu vou editar. Então aqui eu faço. A impressão. Route. Post edit. Passar aqui o nosso post que está dentro do loop. ID. Está aqui o edit. Se eu vier em editar, já está aqui exibindo perfeitamente os detalhes desse post. E obviamente, se eu passar um ID que não existe, por exemplo, um, ele faz um redirect back. Maravilha. Funcionou muito bem. Agora, eu tenho que criar aqui a nossa rota para quando eu submeter esse formário, ele efetivamente editar esse post aqui. Então essa rota vai ser do tipo update, porque é uma rota que eu vou indicar que eu estou editando. Então a ação dela, o verbo.htp update, vai ser barra posts, e aqui, eu posso simplesmente passar o ID do post. Lembrando que não tem problema ter o mesmo URL aqui com o verbo.htp diferente. Sempre se atenta a isso. Então quando chegar nessa rota aqui, eu vou mandar para o nosso post controller para o nosso método update. O nome vai ser justamente posts, que é a polarização da nossa rota, e a action, update. Perfeito. Então tem que criar aqui o nosso update. Vou copiar aqui. Chamei esse método de update, e ele também recebeu o ID. Tem aqui o nosso post. Por enquanto eu vou simplesmente imprimir um título, chamar assim, editando o post. Posso imprimir o verbo ID, ou posso imprimir aqui post ID. Dá na mesma. O post tem todos os detalhes do nosso post. Legal. Então eu tenho que vir aqui no nosso formulário agora, e trabalhar nessa action. A action dele vai mandar justamente para a nossa rota, posts.update, e eu preciso passar exatamente o registro que eu vou editar. No caso, post ID. Apenas isso? Não. Lembra que o nosso verbo.htp aqui, ele é update. Então como que eu faço para que esse cara aqui? Eu tenho que indicar então que esse nosso formulário, o verbo.htp dele é update. Então eu faço aqui um method, no caso que eu vou fazer diferente, eu vejo que ele tem uma diretiva chamada method, que tem o mesmo resultado aqui no caso. Ele vai criar exatamente aquele mesmo campo hidden que a gente criou aqui no nosso show, para deletar, só que aqui, utilizando uma diretiva, fica mais um entre o outro. Você atualiza aqui. Está dando um erro aqui, falando que o nosso atributo update não existe. Realmente não existe. Aqui não é update, aqui é put. Eu errei aqui. É put. Inclusive aqui, deve estar bom acontecer isso. Não existe rota do tipo update. Existe rota do tipo put. Put de editar. O put indica que você está editando o registro. tem o put, tem o path. Esse path aqui, para quando você vai não editar todos os registros, por exemplo, quero editar ali o título e o conteúdo, mas é raramente utilizado. Então normalmente, deixo o put que está tudo certo. Então aqui, o method é put. Agora sim, se eu não compro aqui, vai ter o nosso campo hiding com o method do tipo put. Maravilha. Se eu mando a qualquer hora enviar, caiu com sucesso lá no nosso editando post 5. Depois eu vou cuidar das validações. Mas a validação aqui, basicamente, a gente injetar o nosso request. Enfim. Então aqui, eu vou pegar o nosso model. No caso, eu não posso, por exemplo, eu podia pegar aqui o model, fazer um update e aplicar um error aqui. Fazer um update. Fazer um error. Dessa forma. Mas aqui eu estarei fazendo a nova consulta. Eu já tenho o meu objeto do post que eu vou editar aqui. Então aqui, eu faço o post. update. E nesse update aqui, a forma mais simples de editar isso é passar também um array com todos os dados. Como a gente faz isso? Utilizando o request. E aqui, eu já vou injetar, conforme eu fiz aqui no nosso create, a gente já dá aqui o nosso story update request. Aqui ele já faz as validações também. Então quando você for injetar alguma coisa antes de um parâmetro, a gente faz ele antes. Então o parâmetro vem aqui depois, e toda a ingestão de dependência que você for fazer, faz aqui. Então aqui eu injeto o nosso store update post. Temos aqui o nosso request. Então ele já vai validar com sucesso. Só de cair que já vai estar tudo validado, conforme as validações definidas lá na nossa class. E aqui eu faço request all, para pegar todos os dados. Ele me devolve aqui a informação, se deu certo ou não. Mas aqui, se ele der o exception, ele já vai estourar o exception aqui. Mas o que a gente já pode dizer? posso aqui fazer um return. Return. Redirect. E vou redirecionar lá para a listagem. Podia redirecionar lá para a edição novamente, enfim. Então fazendo igual a gente fez aqui no nosso delídeo. Redirecionando lá para a listagem, passando uma mensagem indicando que deu certo. Post. Criado com sucesso. Já vou aproveitar isso aqui e fazer lá no nosso request também, que a gente não passa no acesso ao flash. Então aqui no nosso store, vou ter o store aqui, eu simplesmente redirecionei. Vou agora passar uma mensagem também indicar que deu certo. Post. Criado com sucesso. Aqui é post. Atualizado. Perfeito. Se atualiza aqui, não vai mudar nada, porque eu atualizei para o que já estava. Vou colocar agora um título diferente, uma de Laravel 2, por exemplo. Está aqui. Veja que está editando perfeitamente. E eu posso editar tanto o conteúdo quanto a edição. Ou seja, tanto o título quanto o content. Está funcionando perfeitamente. Nossa edição também. E aí E aí E aí